Antes dessa pandemia, com certeza você já assistiu uma competição esportiva em um estádio, nem que seja pela televisão. Um dos espetáculos mais legais nesses eventos esportivos é a Ola da Torcida. Parece que a massa humana se move toda para um lado da arquibancada, como se fosse uma onda. Mas será que é isso mesmo que acontece? Nesta videoaula, você terá a resposta dessa pergunta e outras informações sobre as ondas. A parte da física que estuda as ondas e suas características é chamada de ondulatória. As ondas estão presentes nos mais diversos fenômenos e situações do dia a dia, na música que ouvimos, nos exames de raio-x, nos raios luminosos, nas ondas do mar, entre outros fenômenos. Ao amarrarmos uma corda em algum lugar fixo, pegarmos a outra extremidade e começarmos a sacudi-la para cima e para baixo, surgirá uma perturbação que se movimentará ao longo da corda. Essa perturbação provocada na corda é chamada de pulso e o elemento que provoca esse pulso é a fonte. A propagação do pulso ao longo da corda constitui uma onda. Nessa propagação, apenas a energia é transportada, não a matéria. As ondas podem ser classificadas com relação à sua natureza de vibração, como mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas são todas aquelas que dependem de um meio para se propagar. E surgem em consequência da deformação de um meio elástico. O som e as ondas sísmicas são exemplos de ondas mecânicas. Já as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, ou seja, não necessitam de um meio para se propagar. E surgem em consequência de vibrações de cargas elétricas. O Sol, por exemplo, emite diversas faixas de ondas eletromagnéticas. As ondas podem ser classificadas também, com relação à direção da vibração e de propagação da onda, em transversais, quando a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação da onda, por exemplo, as ondas eletromagnéticas. Ou então, longitudinais, quando a direção de vibração é a mesma da direção de propagação da onda, por exemplo, o som. Quando as ondas são transversais e longitudinais ao mesmo tempo, elas são denominadas ondas mistas. Para caracterizar as ondas, usamos os seguintes elementos. A crista, que é o ponto mais elevado ou ponto máximo da onda. O vale, que é o ponto mais baixo ou ponto mínimo da onda. O comprimento da onda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales. E a amplitude, que corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio ou de repouso até a crista ou até o vale da onda. O som é uma onda capaz de se propagar no ar e por outros meios a partir da vibração de suas moléculas. Ele não se propaga no vácuo, por isso é uma onda mecânica, como já vimos. Os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro, que os interpreta. A frequência refere-se ao número de ondas formadas em um segundo, e a sua unidade de medida é o hertz. Aqui, nós temos um pulso, portanto, em A, temos uma onda com menor frequência do que em B. A audição humana só consegue captar sons com frequência entre 20 e 20 mil vibrações por segundo. As ondas com frequências abaixo de 20 hertz são chamadas de infra-sons, e as com frequência acima de 20 mil hertz, ultra-sons. Em frequências extremas, os sons não são perceptíveis à orelha humana, e apesar de os seres humanos não conseguirem captar sons que não estejam em frequências entre 20 e 20 mil hertz, certos animais conseguem fazê-lo, como por exemplo o cachorro, o gato, o golfinho, o morcego, a aranha. A velocidade de uma onda é a velocidade com que um pulso se propaga em determinado meio, ou também é definido como a distância percorrida por uma onda por unidade de tempo. A velocidade do som depende do meio no qual ele é propagado. Meios físicos de maior densidade tendem a propagar o som com mais velocidade em razão da proximidade entre as suas moléculas. As principais características que distinguem um som de outro som são a altura, a intensidade e o timbre. A altura, por exemplo, possibilita a distinção entre sons graves e agudos. A altura e frequência se relacionam, portanto, quanto maior a frequência, mais agudo é o som produzido. Já a intensidade permite a diferenciação de sons fortes e fracos. A intensidade se relaciona com a amplitude da onda, portanto, quanto maior a amplitude, mais forte será o som. A intensidade é medida em decibéis. A menor vibração sonora percebida pela orelha humana equivale a 1 decibel. Quando falamos, a vibração sonora varia de 35 a 75 decibéis. A partir de 85 decibéis, nossa orelha corre risco de lesões. O timbre torna possível a distinção das fontes dos sons. Por exemplo, quando a mesma nota musical é tocada em um violino e em um trompete, podemos notar a diferença, pois esses instrumentos apresentam timbres diferentes. O timbre está relacionado à forma da onda emitida pelo instrumento. Você já deve ter percebido que, quando um caminhão está trafegando, quanto mais próximos estamos dele, mais agudo parece ser o som emitido. Porém, quando ele se afasta, o som parece se tornar mais grave. Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler e corresponde à mudança da frequência sonora percebida por um observador, devido a um movimento relativo de aproximação ou afastamento entre ele e a fonte emissora do som. O nome do fenômeno faz referência ao seu descobridor, o físico austríaco Christian Doppler. Agora que você já aprendeu sobre as ondas, você já sabe como funciona a ola da torcida. Cada torcedor se move na direção vertical e apenas recebe o sinal. Cada integrante da torcida responde à perturbação e oscila em torno de sua posição de equilíbrio, de modo que o que se desloca na arquibancada não são os torcedores, mas o sinal ou o pulso. Show, né? Em tudo nós enxergamos a física. Continue nos acompanhando. Nossa próxima videoaula será sobre os fenômenos luminosos. Até lá! Tchau!